Bom dia, boa tarde, vai hoje todo mundo aí, saudações de jogar também, né? Bom, você sabe quantos efetivos, né, temos aí no quadro geral, né, de educação em gerais, quantos contratados, quantos contratos temporários aí, designados, como queira, convocados, né, como queira chamar aí, a nomenclatura muda, mas a questão é a mesma, né, o problema é o mesmo. Então, você sabe quantos somos, né, quantos trabalhadores de educação somos aí atualmente em Minas Gerais, tá? Então, no vídeo de hoje aí, vamos destrinchar isso tudo aí, né, e falar por quê, né? A gente sempre fala aqui, né, da precarização da educação em Minas Gerais, qual o motivo. Então, eu sou o professor Nato Fernando e vocês estão no canal Saudações Geográficas, sejam todos muito bem-vindos, inscritos ou não inscritos. Então, sem mais delongas aí, bora pro vídeo. Bom, então, isso aqui é o quadro geral dos servidores de educação em Minas Gerais aí, tá? Bom, e essa fonte aqui eu tirei, né, foi lá no dia da apresentação da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, né, Assembleia, o SINDIUT aqui, ó, a parte aqui da fonte TCMG, Elaboração, Subsessão de EES no SINDIUT, tá? Então, foi essa fonte aí que eu só peguei e adaptei aqui pra ficar mais visível, que tá muito apagada aí, pra vocês entenderem, né, então, vamos lá. Quadro geral dos servidores de educação em Minas Gerais. Carreira e tipo de vínculo, né, então, tem aqui, PEB, professor de educação básica, então, temos aí, ó, quantidade total, né, 160.785 professores, né, na rede todinha aí. Desses, né, desses 160.785, é, 72.484 são efetivos, certo? 45%. Já os temporários, ó, 88.301, então 55% temporários, né, seja de contrato, né, seja os convocados aí, então, é o que ele chama designado, né, então temos aí a maioria, gente, atualmente aí no quadro aí, atualizado esse aqui agora em agosto, né, então 55% aí são temporários, os efetivos, 45%. É, no quadro aqui de especialista, é que a única diferença entre os especialistas aqui, ó, especialista efetivo, né, tem um total de 11.009 especialistas, no total aí, né, efetivos aí, 5.559, 50,5% e temporário, 5.450, bom, praticamente, né, quase aí, se fosse no IBO, a peita empatada aí, né, 49,5%, ó, então, os especialistas aí, pouca coisa, né, a diferença aqui de poucos, né, especialistas aí, efetivos a mais do que os temporários, né. Agora, gente, o quadro do ASB, ele tem que chamar a atenção pra gente aqui, por quê? Olha só, então nós temos 40.097 ASBs aí, na rede toda, né, efetivo, gente, 695 profissionais apenas, né, 2%, olha só, 2% apenas, tá, e temporário, 39.397, então, 98% são trabalhadores temporários aí, aí que a gente fala, né, dessa precarização, né, onde mais se necessita, né, é fundamental, eu já falei isso aqui em outros vídeos, todo mundo na escola é importante, até do portê lá, o ASB, né, até o diretor da escola, sem faltar uma peça lá, né, o ATB, o analista, se faltar uma peça lá, faz falta, né, professor, quando falta, a gente sabe, né, na sala de aula lá, tem um caos danado, então, os ASBs, né, são tão importantes aí também, e, nessa condição aí, apenas 2% são efetivos, né, são 2 efetivos, aí temos aqui, ó, demais carreiras, né, 30.791, total, efetivos, 11.321, 37%, e temporário aqui, 11.832, né, 38%, tá, esse aqui, outro aqui, eu vou explicar depois, então aqui entra, né, todas as demais carreiras, os ATBs, o analista, o vetor, né, então, juntando tudo isso aí, somente 37% aí, são efetivos, 63% são temporários, ou outro, né, o outro aqui, ó, no caso aqui, agente político, comissionado, recrutamento amplo e restrito, então, nesse caso aqui, tá, então, o total de servidores aí, do Estado aí, é de 242.682, tá, sendo que desse total, apenas 37%, né, 90.059, são servidores aí, efetivos, tá, outros aí, totalizando aí, 3%, né, esse comissionário aí, então, 7.643, e temporários, pode ser ver, 144.980, são servidores aí, com vínculo temporário, precário, então, é isso que a gente chama atenção, né, para o quadro atual aí, aí vem lá o, é o, o governador, né, e, e fala que, até o momento, na comissão lá de educação e ciência e tecnologia, a Assembleia fiscaliza lá, a Beto e Cerqueira questionando, né, ah, qual que é o percentual, né, de profissionais aí, de cargos, os cargos vagos do Estado, sempre, a CEPLAG, a repita da CEPLAG, não sabia, não tem, não sabia, né, explicar, ah, por que que o edital do concurso, né, o edital do concurso, está demorando, bastante, parece que não vai sair esse ângulo, então, já falei isso no vídeo anterior aí, o pessoal da CEPLAG também, não sobre, deixar lá uma data, vai ser tal, de tal, vai publicar o edital, de tal, não tem um cronograma, então a gente vê, né, é, para um governo que fala aí que, é, é um ótimo gestor, né, então, a da questão da modulação, né, a questão da modulação é muito importante também, né, porque nós temos aí, a modulação foi ampliada para 24 meses, o que que é a modulação, o contrato, o atual sistema, né, de contratação aí, temporária no Estado, as designações, foi proibido pelo STF, o atual modelo, tá, isso vem se arrastando aí, outros convíritos também atrás aí, já vem se arrastando aí, só que, não tem, né, de planejamento, por quê? Bom, se eu sei, né, por exemplo, vai, esse contrato aqui, não pode, né, vamos alterar ele aqui o mais rápido possível, porque, já tem aí, né, o final do ano chegando, porque o concurso, gente, o concurso é o seguinte, o pessoal fala, tem que ter concurso anualmente, é, mas é complicado, tem que ter concurso todo ano, por quê? Ah, o processo, né, de implantação do concurso, é muito demorado, né, tem que lançar uma licitação para a empresa que vai, né, fazer o, elaborar o concurso, aplicar a prova e tal, isso demanda muito tempo, né, a gente sabe isso, mas pelo menos dois, dois anos aí, eu acho que poderia até fazer, porque a rotatividade, a gente, é muito grande, a gente viu lá na, na, no atual, no atual aí, é, processo de nomeações aí, apenas, de 14 mil lá, que foram nomeados, né, 8 mil e 900 tomaram posse, uma parcela significativa, mais de 4 mil, né, que os servidores aí, desistiram e tomaram posse lá, pô, vale um pouquinho, aí vê lá, a pessoa entra lá, vê que não é aquilo que, né, a escola não é aquilo que ela pretendia, né, a carreira, não é isso, aí sai, arruma outro emprego melhor, ganhar mais, a gente sabe que, o nosso salário aí está defasado, ele tem um tempão, né, que esse no piso aí, tá no STF também, é outra novela aí, tá no pano pra manga aí, e, por esse motivo aí, né, fica, essa, contratação temporária aí, esse, percentual muito grande, 60%, a gente fala sempre aqui da precarização, não é bom pra ninguém, né, você tá na escola lá, aí chega agora, já estamos, né, chegando, entrando em setembro aí, seu contrato termina em dezembro, né, aí o profissional, o servidor já fica assim, nossa, será que o meu contrato vai, né, vou conseguir ano que vem renovar aí, como é que vai funcionar, como é que vai ser, a gente não sabe, ninguém tem certeza de nada, né, na atual gestão agora, então, é tudo assim, no último momento, aos 45 lá do segundo tempo, que chega o memorando lá falando, que é isso, é aquilo e tal, aí todo mundo sai correndo pra fazer na inscrição lá, e, a gente sabe que, todo ano, é sufoco, então, pra acabar com essa angústia aí, o ideal seria isso, né, contratação, né, através do concurso, mesmo assim, de nomeando, é claro que os cargos aí temporários, né, os contratos, não vão acabar, por que não vão acabar? Porque, tem necessidade, né, naqueles casos, por exemplo, o professor lá, o servidor tirou férias pra ele, saúde, licença, saúde, né, tem muitos casos, né, que tirou licença lá, pra, pra, pra resolver a ação particular, o carro ficou lá à disposição, né, o carro ficou vago lá por aquele período ali, então, você tem essa rotatividade aí, né, o pessoal aposenta, falece, então, a gente tem essa rotatividade aí, pra isso, né, os temporários, vão ter os contratos temporários, não vai acabar, em nenhum setor aí, vai ser administrativo, né, no magistério também, os ASBs, então, essa rotatividade vai continuar, mas, não com esse percentual, né, que esse percentual aí tá muito grande, tinha que ser, na verdade, o contrário, né, o ideal seria o contrário aí, 37% aí de trabalhadores temporários, né, e, a maioria, 63% aí, pelo menos, de efetivos, né, por isso que a gente fala da precarização da educação, né, sem contar, né, outras coisas, então, que acontece na escola dia a dia, né, que não é fácil também, mas isso aí é assunto pra outro vídeo, então, gente, não esquece não, se gostou do vídeo aí, se foi importante pra vocês, se foi interessante essa informação, não esquece não, compartilha a informação, se eu sempre falo que a informação é ouro, compartilha a informação, todo mundo tá precisando aí, né, e, se quer ajudar o canal também, quer ajudar a gente aí, deixa o like, é só pegar o dedo, pum, sentar o dedo do like, se não sentou ainda o dedo do like agora, senta o dedo do like agora aí, isso ajuda demais a gente aqui, do outro lado, a continuar fazendo conteúdo, pra você, aí do outro lado, pra agradecer a todo mundo aí, e, esquece não, nos vemos, nos próximos vídeos, e com Deus, tchau, tchau.